Então é isso pessoal, chegamos naquele momento onde tem uma participação mais que especial Adri Fernandes, muito obrigado Adri Adri é o quadro Tudo bem, o quadro tá daquele jeito, o pessoal tá curtindo pra caramba os comentários E tá sendo aí, viu, do canal um dos melhores, os vídeos mais vistos aí, viu Muito obrigado, acho que deu certo essa parceria aqui, viu Adri Muito obrigado, tá E a pauta de hoje é daquele jeito, né, como de costume Gato é preso, suspeito de furto nos Estados Unidos Família chamou a polícia da Flórida por suspeita de tentativa de roubo Mas era apenas um felino perdido Adri, temos também no Brasil, você conhece algum caso assim, Adri? A gente conhece alguns casos estapafúrdios, né, envolvendo animal Mas logo é desfeito, mal entendido Porque animal não é sujeito de direitos nem de deveres Exatamente, a pergunta é A lei serve também para os animais ou ela serve para o dono do animal? Só para o dono do animal Agora as coisas estão começando a mudar Os animais estão começando a ter alguns direitos reconhecidos Mas dentro da Constituição nossa ou uma Constituição só para eles? Não, dentro da nossa legislação, né A Constituição protege a fauna e a flora e o meio ambiente de modo geral E aí entra cachorro, gato, papagaio, perico e tudo Mas, por exemplo, se você maltrata o meu cachorro que para mim é um filho O juiz não vai fazer você me pagar dano moral Mas agora é capaz de começar Porque já estão reconhecendo que o animal sente, sofre Não como humano, mas é um sofrimento que precisa ser evitado E é um viver que precisa ser respeitado Então, ao menos, uma coisa que a gente já conseguiu É uma condenação criminal de uma mulher que matava bichos Ela foi condenada há mais de 12 anos Primeiro caso no Brasil E foi uma grande repercussão por causa disso Porque antes você matava um bicho e ficava por isso mesmo Agora não Adri, então já podemos esperar aí futuramente Uma legislação focada no mundo animal Onde xingar um animal Xingar um animal Xingar um animalzinho na rua Ele pode se sentir ofendido Alfondido Mas vai ser A gente está caminhando para uma legislação De maior proteção a eles É claro que se um gato furtar alguma coisa como na notícia Ele vai continuar não respondendo por isso No máximo quem vai responder é o dono dele Caso qualquer animal Isso já é possível hoje Caso qualquer animal Venha causar prejuízo a outro Se o seu cachorro entra no meu quintal Come minha galinha Você já tem o dever jurídico de me ressarcir Ah, entendi Então O dono é responsável pelo animal De todas as maneiras E ele decide por ele no sentido Adri, me fala uma coisa Essa questão de Abandono De animais Em via pública Isso aí também Cabe Cabe também Processo? Legislação Isso é considerado maus tratos E a legislação para maus tratos mudou recentemente A pena que aí de seis meses Acho que há dois anos e multa Eu sei que foi para cinco anos Ou seja Já é possível Que você pegue cadeia Por maltratar um animal Lembrando Que o simples Deixar Um gato Preso Num lugar Onde tem o pitbull solto Que aterroriza esse gato Já é um mal-estrato Ter um bicho doente em casa E não ter dinheiro Para levar ele no veterinário Já configura mal-estratos Mas eu imagino Vamos imaginar Uma situação hipotética Onde quem está nos assistindo Tem a dúvida do seguinte Ele tem um cachorro Ele não gosta do cachorro mais Ele não quer o cachorro mais Ele não pode abandonar o cachorro O que ele vai fazer? Ele vai sacrificar o cachorro Se ele não achar nenhum próximo dono para ele Ou ele fica agarrado com ele Por resto da vida? Ele faça uma divulgação Para encontrar o adotante Para aquele animal É proibido sacrificar E é proibido abandonar É proibido sacrificar animal saudável A eutanásia de bicho É assim Quando não tem recurso nenhum E precisa aliviar o sofrimento dele Mesmo porque também Falar eutanásia é algo esquisito Os animais Mesmo porque A eutanásia a pessoa tem que querer O ser precisa querer Não tem isso? Dos animais Como ele respeite Em um mês e pouco Eu eutanasiei o Bob Era um pincher de 17 anos Ele já estava no estado de Neurológico Que mesmo que fosse possível Responder por si Como se fosse um adulto capaz Já não responderia Porque ele estava com um problema neurológico Ele já estava meio doidinho Entendi Então chega uma hora Que não dá mesmo Então você Ele pode ser Que ele esteja Então você Que está nos assistindo Se você não gosta Do animalzinho Doa Mas isso é raro É raro Porque se a pessoa Ficou um dia Com o animal E gostou É pro resto da vida É o filho Que leva o bicho Pra dentro de casa Uma hora o pai Ou a mãe Cansa e bota pra rua Meu sonho de vida É que todos os animais Sejam microchipados Porque aí eu sei Que você abandonou Se eu encontrar Animal microchipado Audrey, não que você tirou isso Audrey, não que vê isso Já tem legislação pra isso Por exemplo Eu tô Gente, desculpa Porque eu tô meio Com crise de alergia Você pode pagar Pra microchipar Seu animal Que ele vem Seus dados E tudo Porque se seu animal Sumir A questão É que a gente Não tem leitores De microchip Em todas as cidades Em todos os lugares Do Brasil Mas por exemplo Se você mudar Pro exterior Dependendo do país Que você for Você não entra Sem microchip Do seu animal Interessante isso aí Interessante A gente vai trazer Essa pauta aqui É meu sonho Meu sonho É que todos os animais Fossem microchipados Que ia acabar Essa bandalheira De abandono De bicho Ia também E o pessoal Também ia evitar Adotar um bicho Porque imagina só O pessoal ia ficar Cismado Porque agora Ele vai ser responsável Por qualquer coisa Da condição Em que o animal Foi encontrado Então é isso aí Muito obrigado Pela participação De hoje Pessoal Lembrando que a reportagem Fica aí embaixo Na descrição Curta Se possível Compartilha Lá no grupão Da família E é isso Muito obrigado Adri Deixa o like Comenta Comenta Que você acha Vamos microchipar Todos os animais Mesmo O problema Se for microchipar Os animais As esposas Brava Vão querer Microchipar Os maridos Tá bom Pessoal Então Então assim Terminamos aqui Mais comentários Até a próxima Pessoal Valeu Até a próxima Tchau Valeu